E aí, Bisco Rolins? Fala, Bisco Rolins e Música! Marcos aqui, Isaac, Carracha e vamos reagir aqui ao nova música do Lake Park. É isso mesmo que você ouviu, cara. Tô ansioso, ansioso demais. Vocalista nova, a gente já falou, inclusive, aqui no Music News, sobre esse som, sobre essa nova era. Mas antes da gente reagir aqui a The Emptuous Machine, deixa o like que ajuda a recomendar o vídeo aqui no YouTube e mandar pra geral. Isso, brother. Se você gostar desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative se não tá aparecendo agora e na tela pra você ficar por lugar do nosso conteúdo, cara. React como a gente tá fazendo, também tem reviews de álbuns, temos nossos vlogs, falamos aqui dos festivais e vetos premiações no Music News e muito mais pra vocês. Exatamente. Links na descrição aí, cara. Vai ficar aí tudo pra você. Tem o nosso... O nosso apoio é se você ajuda a gente de qualquer valor aí, você vai ficar por dentro de conteúdos exclusivos, como esse React completo, bastidores desse canal, conteúdos também aqui, ó, produtos também, ó. E muito mais caneca, adesivo. Camisa, adesivo e assim vai. Então... Canal do WhatsApp, tá? Você vai ficar por dentro, em primeira mão do que sai no canal. Tudo na descrição aí. Então bora, bora que ela quer ver esse React aí com a gente. Bora lá. Uma caixa de som. E sempre precisa uma mega produção, né? Os clipes dos caras, né? Sempre precisa uma mega produção. Bateria abafadinha. Cada um em sua área de trabalho, ó. Será que eu mando uma crítica? É, a emptiness é tipo vazio. Tá, meio que eles criticando isso, talvez? Desistir de quem eu sou pra ser quem você quer que eu seja. Caralho, pesado. Nossa. Foda o efeito. Vai lá aí, ó. Nossa. Nossa. Essa guitarra é League Park das Antigas. É. Vai lá aí, ó. Emily Armstrong. É. É o Colin. Agora que eu vi que ele tá vendo a televisão, é o Colin. Baterista. Ela tem um driver roco, né? Sim, sim. Nossa. Caralho. Caralho. Esse drive. Sim. Caraca. Nossa. Nossa, o Colin deu a alma nessa bateria aqui. É. Parece aqueles efeitos quando tá com problema de... É, de glitch, né? É, é. Parece mesmo. Caraca, muito foda. Nossa, que efeito foda. E eles usando isso pra transitar, tá ligado? Pra fazer a transição. Cara, essa música... Isso aí é aquela vibe do Link Park, tipo assim, Lost in the Echo. Verdade, verdade. Tá ligado? Caralho, que música foda, maluco. Caralho, desistindo de quem eu sou pra ser o que você quer que eu seja. É, realmente uma crítica sobre o sistema, né? Trabalho e tal, você ser o que você realmente é. Cara, a voz do Mike também. Eu só queria ser parte de alguma coisa. Puta merda. Nossa. Isso aí é a cara do Link Park. Vibe de clipe Cast of Glass. Sim, sim, verdade. De clipe, né? De audiovisual, né? Cast of Glass. Também, Cast of Glass também. Burn It Down. Burn It Down, eu ia falar Burn It Down agora. A vibe de clipe, né? Muitos efeitos. Cara, esse som dessa música tá me lembrando, lembrando a vibe do Link Park, do 2014, The Hunting Party. E sim. Aquele álbum que é... Que eles tão tudo em preto e branco. Eu esqueci o nome desse álbum, mas eu tô ligado pra... Minutes of Midnight, né? Minutes to Midnight. É, tá ligado? É de som, instrumental, me lembra essa época. Que é uma das áreas que eu mais gosto, inclusive. Que é uma vibe mais... Dá pra ver que eles tão numa coisa mais realmente hard rock, né? Um rock e roll mesmo, entendeu? Não tem muito efeito de beat, quase nada eletrônico, muito... Bem detalhes ali. É, sim. Bem poucos. Mais poucos. Mas tá mais bem banda rock, né? Guitarrão, é, exato. Tá ligado? Bateria viva ali. Cara, curti muito. Vocal dela, monstruoso, né? É claro que eu vi algumas... Regressões. E, cara, é difícil cantar os clássicos. Ela tem que ter um... É complicado, é muito agudo, é muito berro. Então tem que tomar cuidado com isso. Não é fácil. Mas acho que a galera tem que entender com uma coisa. Acho que o Mike escolheu ela pra ser totalmente uma coisa do zero. Como é o From Zero, né? O nome do novo álbum. Exatamente, o nome do álbum. E, cara, eu vi muita repercussão falando mal dela, assim... É, por questões de... Ah, tão querendo substituir o Chester. E o próprio Mike falou numa entrevista com a Cara que não é sobre substituir o Chester. Por isso que ele escolheu ela, pô. O que o Chester fez, eu acho que é insubstituível, tá ligado? Não tem como, cara. É o legado. Você vai ver sempre, a gente vai sempre ver, vai sempre ouvir. E, cara, ela é talentosa. Gostei. Tipo assim, a voz dela é totalmente diferente do que o Chester era. E a verdade é que o Link Park sempre mudou o estilo dele. Eu... Então, tipo assim... É, é verdade. Até as eras mais recentes não são as minhas favoritas. Então, tipo assim, eu gosto daquela era que eles eram rap e rock. Depois eles foram um pouco mais pra parte eletrônica. Tanto que eu tô achando que nesse novo álbum, nem vai ter muito disso. Do Mike Rap, muito beat. Será? Esse rap e rock, eu acho que não. Eu espero que eles misturem, até porque o álbum não fica a mesma coisa. Não sei. Mas eu espero que eles tenham essa mistura de eletrônico e de rap. Até porque o Mike é muito bom fazendo flow. É, muito bom. E, tipo assim, isso vai fazer falta pra gente. Eu acho que não vai ter, porque eu acho que o Mike quer fugir o máximo possível disso, entendeu? Como o nome do álbum remete a From Zero, eu acho que ele vai realmente... Cara, vamos fazer coisas mais novas. Eu acho que eu vou pegar muita coisa da banda que ela tem, que é a... Dead Sarah. Dead Sarah, né? Dead Sarah, né? Eu acho que vai pegar muita coisa do que era aqui. Tem até coisa do Dead Sarah, tem coisa nesse som aí, do Link Park, de vibes. Sim, tem, de guitarra. Então, acho que não vai ter muita coisa de rap, rock, não. Eu acho, espero que tenha, mas eu acho que não. Eu gosto muito dessa mistura de eletrônica, rap e rock que o Link Park tinha. Não sei se vai ter. Mas, tomara que tenha pelo menos um pouco, assim, o resquício. Mas, assim, eu tô muito feliz que o Link Park tá de volta, é uma nova era. Nova formação, não é mais o Batero, não é mais o Rob, né? O Rob saiu, é outro Batero agora. Ah, e outra coisa, o Rob saiu, não foi por briga. Ele realmente já tinha se afastado antes deles pensarem em voltar. E essa volta, até o Mike mesmo falou, foi uma volta mais natural. Vamos juntar a galera, vamos ver o que sai de som. Sete anos. Cara, o que vai arrumar, tá ligado? É muita coisa. Então, muita coisa aconteceu, sabe? Não foi um bagulho planejado, vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. Não, cara, assim, a banda parou por causa de uma perda, assim. Uma tragédia. Uma tragédia, mano. Não é o vocalista saiu da banda porque quis, não. O cara tirou, né, a própria vida. Exatamente. É um assunto pesado de falar. Então, assim, imagina pra ela o peso no pau cantar os hinos da banda. Não, e a pressão até pra ela. Psicológica. Não só porque, todas as questões também, de dela ser mulher e ter um som totalmente diferente de voz. Também. Tipo assim, a questão social tem a questão de que ela, não vou dizer que ela tá carregando o legado, mas ela tá meio que falando, até ela mesma falou que ela ouviu Bleedy Loud pela primeira vez, que é um musicaço. E ela falando que ela viu no Chester uma motivação pra ela querer cantar, fazer o que ela faz. Então, tipo assim, pra ela, não só a pressão popular de, tipo assim, pô, eu tô cantando na banda que o Chester cantava, que eu vi ele cantando e me inspirei. Mas também tem a questão do social, pô, ela é tão boa quanto ele. Mas a galera, infelizmente, compara. Mas não é pra comparar, são pessoas que estão muito felizes. Então, vamos comparar, né? Já tão fazendo isso. Então, assim, não é fácil, cara. Tá ali, front de uma banda como o Leaky Park, não é fácil. Não é fácil. Então, assim, todo sucesso pra essa nova fase, pra ela. E vamos aqui fazer o react do novo álbum. E revir, exatamente. Que já tá perto, né? 15 de novembro. Então, assim, sucesso pra essa nova fase. E o que você achou? Você gostou da nova vocalista? Comenta aí. Comenta aí, assistiu a live. Fica à vontade. Não esquece, o like é muito importante pra esse canal. Se inscreva, então. Fique pro gado hoje. Valeu. Rapaz. Pô, criticar essa mulher, falar que ela não canta é muita sacanagem. Porque ela canta muito, irmão. Não é pouco, não. Ouvi vários comentários. Pessoal que ela não canta nada. O pessoal é maluco, mano. O pessoal é duro. É, a memória é tão afetiva com o Chester, que esquece do talento do resto da galera. É, a memória é tão afetiva com o Chester.